Música Olha só as imagens que você vê aí é de um encontro do prefeito Tião Bocalon com o pessoal que trabalha na zeladoria, que é a antiga censua aqui na Baixada da Sobral. O prefeito veio trazer a mensagem dele para os garis, para os roçadores, para os operadores de máquina que cuidam da limpeza, zelam pela cidade. Que mensagem foi que o senhor deixou aqui, prefeito? Continuo insistindo. O nosso projeto de governo sempre falava que nós vamos cuidar de gente. E esse grupo de pessoas que estão aqui na zeladoria são eles que cuidam da nossa cidade e cuidando o bem da nossa cidade, cuidam da saúde do nosso povo, cuidam do embelezamento da nossa cidade. Isso é muito importante. E que eles vão para a rua, eles estão constantemente falando com as pessoas. Que trabalhem primeiro com o coração e respeitem, ouçam as pessoas, que eles consigam conversar com as pessoas. Ouvindo e trazendo sugestões. Eu acho que esse é o caminho e não tem outro. Nós precisamos aprender a dialogar com a população, saber o que ela quer, como ela quer e a gente tentar fazer do jeito que ela quer. Vereador, é importante começar uma gestão com um relacionamento com quem trabalha aqui na zeladoria, fazendo a limpeza da cidade, pessoal que é mais humilde na gestão? Perfeitamente. Eu acho que o prefeito Bocalom está de parabéns de iniciar o seu primeiro dia de trabalho com o maior número de pessoas envolvidas na administração pública do nosso município. E não tem local maior do que aqui a zeladoria. Então ele está de parabéns e a gente está junto aqui. Elcimar, é importante que a gestão comece aqui com vocês, que garantem a limpeza, estão sempre nos bairros fazendo a zeladoria do município? Sim, muito importante, porque na verdade a gente representa a cidade. A gente trabalha com um trabalho de qualidade, também um trabalho muito arriscado, com rosto. Mas eu agradeço a Deus pela sua oportunidade, por esse trabalho, porque eu tive dois anos parado sem trabalho e agora, graças a Deus, estou de carteira assinada aqui. Então eu sou muito grato e também eu parabenizo o nosso prefeito, o nosso secretário, até porque eu votei no meu prefeito e eu acredito no trabalho dele, acredito que ele vai fazer melhor isso para a nossa cidade. Sebastião, está se sentindo prestigiado em o prefeito vir nessa manhã aqui, iniciar os trabalhos com vocês? Estou mesmo, eu achei muito importante porque ele prometeu que vinha, até recebi essa notícia ontem que ele vinha. Então eu achei importante porque ele veio e eu achei bonita as palavras dele. Secretário, iniciar os trabalhos da gestão com o prefeito aqui com o Gari é prestigiá-los, não é? Com certeza. Ele escolheu a zeladoria para ser o primeiro ato oficial como prefeito no dia de expediente, né? Porque ele entende, sabe que a importância dos garis, que é aquelas pessoas que cuidam da cidade, que limpam, que ornamentam. Então isso representa bem o projeto que ele sempre tem defendido que é cuidar das pessoas. Então nada melhor do que os garis vir conversar com eles, abraçar eles, ouvir eles, porque eles representam essas pessoas que cuidam da cidade, cuidam das pessoas. Queremos agradecer também aos vereadores que vieram aqui, vieram quase todos. Sabemos que vamos fazer grandes parcerias com eles e com isso quem vai ganhar vai ser a sociedade.